Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é a Seguridade Social e as reformas ou as transformações, as mudanças na Previdência que estão aí a caminho. No programa de hoje temos a presença da professora Beatriz Paiva, aqui do Serviço Social da UFSC, que também é integrante do IELA, e o professor Jaime Hillenheim, também do Departamento de Serviço Social da UFSC, que é com eles que nós vamos conversar e trazer um pouco da memória do que que efetivamente é a Seguridade Social, o que que isso significa na vida dos trabalhadores. Beatriz, então podia começar com essa história e como é que surge essa essa ideia da Seguridade Social? A construção da Seguridade Social ela data do período entre guerras e objetivamente ela é uma resposta dos estados capitalistas ao ascenso da luta revolucionária na Rússia e nos demais países que onde capital e trabalho se enfrentavam já no território violento da exploração e da luta de classes. E a Seguridade Social ela é então construída nesse contexto como uma responsabilidade estatal de oferecer, primeiro reconhecer direitos que a classe trabalhadora lutou desde o século 19, férias, décimo terceiro, pensão por morte, aposentadoria, auxílio doença, porque o trabalhador ele entrava no chão da fábrica, ele ganhava o seu salário e ele não tinha nenhuma proteção, nunca mais, né? Se ele podia trabalhar ele ganhava, se ele não pudesse trabalhar ele passava fome e morria. Os trabalhadores desde o século 19 lutam por esses direitos e lutam por essa proteção que o próprio salário é incapaz de oferecer. O estado capitalista foi crescendo e foi assumindo fundamentalmente esse conjunto de direitos no campo da relação salarial. Quer dizer, o trabalhador assalariado ele ganhava esses direitos e o reconhecimento da Seguridade Social dentro do próprio contexto da relação que ele constituía do ponto de vista econômico. Porque tudo aquilo que o trabalhador conquistou é parte do salário que ele deixa de receber. A Seguridade Social tem uma parte muito grande que ela é contributiva. Nós tiramos do nosso salário e está lá no contra-cheque, desconta. O trabalhador paga por ela. É lógico que há uma relação aí ideológica que tenta transformar isso em privilégio, tenta transformar em benesse do estado, não é nada disso. Ela do ponto de vista econômico é parte do processo de riqueza que a classe trabalhadora produz e que o estado se apropria e devolve na forma de previdência social, de saúde, de assistência. Então, os primeiros direitos sociais conquistados pelos trabalhadores, eles tinham esse caráter de integralidade, somava previdência, saúde, assistência dentro de estruturas muito ligadas ao sindicato. Isso começou na Alemanha com esse formato, a Inglaterra fez os parecidos, a França, a Itália, o Brasil, nos anos 30. Começaram os primeiros institutos previdenciários ligados às categorias e com uma estrutura praticamente de autogestão. O estado sempre foi o responsável, mas a oferta e a organização dos direitos passava pela mediação do sindicato muito fortemente. Isso até a Constituição de 88 modificou num tempo relativamente recente. Então, a seguridade é esse conjunto de direitos que tinha a ver com a necessidade do trabalhador garantir a sua sobrevivência e da sua família quando ele já não pudesse vender sua força de trabalho, seja porque ele estava doente, seja porque ele se desempregava, seja porque ele estava idoso e não conseguia seguir no mercado de trabalho. Então, ela é uma resposta que o mundo capitalista organizou ao ascenso da luta dos trabalhadores, que de um lado tinha na vitória da Revolução Russa um modelo econômico completamente distinto e, de outro, a sociedade capitalista precisando encontrar respostas que garantisse aquilo que a Seguridade Social se propõe, que é o bem-estar social da classe trabalhadora. Então, ela tem esse caráter de organização de direitos, de desenvolvimento de serviços e de políticas sociais, com uma forte mediação e responsabilidade estatal. Essa mediação e responsabilidade estatal, ela varia dentro dos diferentes ciclos econômicos. Se a sociedade está recessiva, a tendência do Estado é se retirar. Mas ela não se retira porque o Estado não pode pagar ou porque, do ponto de vista da recessão econômica, o Estado não tem como pagar. Não é por isso. Ela se retira porque a classe trabalhadora está num momento de pouca capacidade de luta. Em recessão, a classe trabalhadora não faz greve porque o desemprego está logo ali na porta. Em recessão, os trabalhadores não conseguem ampliar as suas conquistas. Então, o Estado se aproveita desse contexto e passa a agenda da mercadorização, que é uma agenda que significa deixar de ser um benefício público, governamental e passar a ser oferecido pelo mercado. E, Jaime, em que medida essa seguridade brasileira que nós temos aí envolvendo previdência, direitos, tem a ver com o famoso Estado de bem-estar social europeu? Se aproxima ou não chegamos nem perto disso? Bem, em relação a isso, considerando a realidade brasileira, nós podemos dizer que talvez os trabalhadores brasileiros tenham vivido um constante estado de mal-estar social. Ou seja, as experiências que foram vivenciadas pela classe trabalhadora nos países chamados desenvolvidos não chegaram a se consolidar no Brasil e também em toda a América Latina. Então, na verdade, hoje essa proposta que é objeto da nossa reflexão aqui, ela se torna muito mais perversa porque nós não temos um histórico de consolidação efetivamente daqueles chamados direitos de cidadania no Brasil. Então, a proposta que hoje está sendo colocada como objeto da incapacidade financeira, enfim, em virtude, sendo colocada como um entrave ao próprio desenvolvimento, na verdade, não passa de uma falácia na medida que está sendo efetivamente colocado em discussão, é uma mudança colocando em questão o projeto do pacto social estabelecido na Constituição de 88, né? Diante de mais uma crise agora, né? A burguesia nacional se vê forçada para manter suas taxas de lucro e impor de novo, novamente, né? Sobre os ombros dos trabalhadores o ônus da crise. Então, na verdade, todo o processo aí, as propostas que são colocadas de reforma da Previdência, na minha opinião, elas têm sentido na medida em que a burguesia nacional não está mais disposta a fazer uma redistribuição de renda nem no tempo e nem na velocidade que se esperava, né? Que os brasileiros, na verdade, ansiavam. A gente sabe que muita gente, a partir da história, coloca que o presidente Getúlio Vargas foi o grande pai, né? Dos trabalhadores, trazendo essas leis referentes à proteção do trabalhador. Mas, como a professora Beatriz falou, também tem uma... teve isso um pouco, mas também a luta dos trabalhadores foi fundamental, né? Sem dúvida. Assim como a professora Beatriz colocou, todo o processo de luta, né? De direitos sociais, ela envolve necessariamente a luta e a mobilização dos trabalhadores. No caso específico, inclusive, da Seguridade Social e dos Direitos Trabalhistas, né? Ao contrário do que muitos historiadores e estudiosos apontam, né? De que um Estado... como se o Estado fosse um único elemento, né? Ou seja, uma concessão unilateral por parte do Estado, descartando completamente a própria... E isso é essencial para isentar ou para retirar do debate a própria questão da classe social. Ou seja, os direitos sociais no Brasil foram alcançados a duras penas de organização e mobilização política dos trabalhadores brasileiros. Isso foi assim com a questão da Previdência Social. É ainda assim, hoje, o conteúdo que nós temos é fruto desse debate, desse entrave das lutas de classe, né? Então, não há como pensar toda a construção, né? Do espectro da cidadania sem a gente considerar o elemento da luta de classe, da mobilização, da capacidade de luta dos trabalhadores diante do Estado, né? Na disputa, né? Do excedente econômico. E em que medida o fim dos institutos, que eram justamente essas entidades que eram geridas, de certa forma, pelos trabalhadores, foi prejudicial para a classe trabalhadora como um todo? Eu acho que, na medida em que os próprios... a lógica que vinha sendo construída era de muito maior controle social dos trabalhadores dentro dessas iniciativas, né? Um avanço de uma postura muito mais tecnicista da administração, da gestão nas mãos do Estado e, né, sob o domínio do capital, foi extremamente prejudicial aos trabalhadores. Ou seja, hoje o conteúdo dessa política, ela passa muito mais por decisões dentro da estrutura do Estado e muito menos pela disseminação, né, do desenvolvimento da sociedade e dos movimentos organizados dos trabalhadores no controle social sobre a construção dessas políticas. Ou seja, a questão do controle social hoje, eu acho que foi um dos grandes prejuízos, né? No curso histórico das transformações que nós vimos assistindo ao longo desse período, é um dos grandes prejuízos da questão do controle social dos trabalhadores. Esse tema é um tema muito importante, Elaine, porque, assim, no debate pré-88, a gente tinha a preocupação de tornar os espaços da classe trabalhadora mais autônomos. Na medida em que ele tem funções, do ponto de vista da Seguridade Social, ele ganha um caráter mais híbrido, porque ele tem um componente assistencial. Ele tem um componente que, de certa maneira, cria uma outra relação com a base e com a própria empresa, ou o próprio empregador que ele representa. É uma mediação contraditória, né? Porque, ao mesmo tempo que pode ser um espaço de direito, de controle social e de exercício direto desse excedente extraído da classe trabalhadora, por outro, também, ele vira um mecanismo que pode gerar, e que tinha uma certa tendência em alguns institutos, de um peleguismo, né? De uma prática sindical pelega, porque tem, na sua estrutura, um conjunto de direitos e de responsabilidade que a classe trabalhadora não tem acesso. Então, tem um caráter meio contraditório, eu acho que merece a gente aprofundar um pouquinho. E, então, é o que nós vamos fazer no próximo bloco. Então, fica aí que a gente já volta. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E estamos falando sobre Seguridade Social e Previdência. No bloco anterior, falávamos aí do tempo dos institutos, os chamados IAPs, né? Tinha o Instituto dos Ferroviários, enfim, dos Comerciários. Cada categoria tinha o seu Instituto de Seguridade. E foi durante a ditadura militar que houve uma unificação através do Estado. E, talvez, é importante a gente trazer essa história para que as pessoas entendam todo o processo, como é que nós viemos parar aí no INSS. Então, Beatriz, podia explicar um pouquinho esse momento da história? Então, os diferentes segmentos da classe trabalhadora constituíram sua legislação própria, eles tinham sua aposentadoria. Tinha regras, né? O Estado varguista estabeleceu um padrão bastante, um piso de proteção comum a todos os segmentos, mas sempre com uma característica muito própria das economias periféricas e dependentes. só para os trabalhadores de carteira assinada. A grande maioria dos trabalhadores brasileiros nunca teve uma proteção social reconhecida por parte do Estado. É como se eles, o fato deles trabalharem sem carteira, impedisse ou não gerasse o direito. É uma deturpação, é uma degeneração desse modelo periférico e dependente. Mas os trabalhadores com carteira assinada, nos seus diferentes segmentos, eles constituíram sua estrutura e era pauta da luta deles. Na ditadura militar, esses espaços foram esterilizados. Os sindicatos perderam a capacidade de desenvolver essas políticas. Isso foi absorvido pela, então, INAMPES, que era um instituto de seguridade de fato, porque era um instituto nacional de previdência, saúde, e desenvolvia tudo lá. E a legislação também foi unificada. Os trabalhadores perderam muito direito. Primeiro, eles perderam o direito à aposentadoria integral, já na ditadura. Porque mesmo um trabalhador de setor privado tinha direito à aposentadoria integral nesse modelo anterior. Foi na ditadura que foi criado o piso. O piso era mais alto. Chegou a 20 salas mínimas. Depois baixou para 10 no Fernando Henrique. Agora é 5. Então, isso revela que a classe trabalhadora vai perder na sua capacidade de, pelo menos, manter os seus direitos e a sua proteção, que tem a ver com o ascenso das políticas de ajuste fiscal do neoliberalismo. Então, os institutos, em 88, aquele instituto, aquele INAMPES, também foi extinto. Foi retomado o conceito original de seguridade social no artigo 213 e 204 da Constituição Federal. E ali foi criada, então, essa combinação que é a seguridade, é constituída dos direitos referentes à saúde, que é universal, a assistência social a quem dele necessitar e a previdência social de uma maneira contributiva, diretamente contributiva. E a estrutura criada para gerir esse patrimônio dos trabalhadores foi o INSS. Então, de 88 para cá, a gente tem esse novo desenho que agora está sendo rediscutido. E, João, e nesse processo todo aí, qual foi o papel dos trabalhadores? Os movimentos foram perdendo direitos, foram perdendo força, capacidade de se organizar? O que acontece? Bem, eu acho que uma das grandes conquistas também da Constituição de 88, dada a mobilização dos próprios trabalhadores, foram os espaços de participação, que a gente chama de espaços institucionalizados de participação, como os conselhos, por exemplo. Mas, na medida em que as experiências foram ocorrendo, se verificou também de que esses espaços de controle da sociedade sobre as ações do Estado acabaram se tornando inócuas na medida em que muitos dos trabalhadores e outros representantes da sociedade civil que estão participando desses espaços no sentido de exercer esse controle acabam não tendo ou as informações necessárias no momento das decisões, ou, inclusive, tempo de militância para estar nesses espaços e discutindo o conteúdo das políticas. Então, na minha avaliação, apesar desse espaço de controle social, dos espaços de democratização dentro da esfera pública por meio dos conselhos de políticas públicas, podemos exemplificar o próprio conselho da Previdência Social, o Conselho de Saúde, os conselhos de assistência, embora eles sejam importantes mecanismos de participação e instrumentos de controle, eles acabaram sendo, muitas vezes, funcionais a própria manutenção e funcionamento dessas políticas no sentido de atender aos interesses das classes hegemônicas no país. Então, nós temos, na minha opinião, um decréscimo da mobilização mais autônoma dos trabalhadores por meio dos movimentos sociais, os movimentos de rua, da pressão popular diretamente, e esses espaços democráticos conquistados acabaram muito atrelados à esfera estatal, porque assim o são, efetivamente. E, na minha opinião, isso trouxe um grande prejuízo do ponto de vista da luta histórica dos trabalhadores, que apostaram muito nesses mecanismos de um lado e, por outro lado, recuaram nas mobilizações, nas lutas históricas da pressão na rua, como é necessário sempre e em todo momento para que os trabalhadores consigam tanto avançar em relação aos seus direitos, como impedir que a supressão deles ocorra, principalmente agora, como nesse momento a gente está vivenciando. Então, a gente tem um déficit de mobilização, talvez, e também não sei se existe esse déficit, mas o que a gente verifica é uma justificativa de um certo vazio muito em torno desse processo histórico nas últimas décadas, em que se apostou muito nesses mecanismos institucionalizados de participação e menos na participação direta dos trabalhadores por meio dos seus movimentos mais autônomos. É, uma certa domesticação dos sindicatos. E, Beatriz, um elemento importante dessa questão da Previdência é justamente a solidariedade geracional, que é uma coisa que foi se perdendo também ao longo dos tempos. Quer dizer, os jovens pagavam a Previdência pensando justamente nos mais velhos que depois precisariam. Agora parece que foi tudo jogado para a Bolsa de Valores? Quando a gente fala que a solidariedade intergeracional está diminuindo, é um dado positivo, porque a gente está vivendo mais. Os trabalhadores, a taxa de mortalidade aumentou no Brasil e em muitos países latino-americanos nos últimos tempos. Então, é sinal que a gente vive mais e a juventude, e a taxa de natalidade diminuiu. Então, a gente também tem famílias menos numerosas, menos ingresso de trabalhadores no mercado de trabalho. Mas veja, isso foi corrigido, não foi corrigido, isso foi enfrentado com uma medida muito autoritária do Fernando Henrique depois do governo Lula contra os trabalhadores, que é de manter a contribuição depois de aposentado. Que essa é uma mudança recente e que não existia. O trabalhador aposentado, ele não continuava a contribuir, nem já contribuiu. Hoje ele contribui do setor privado e do setor público. Então, o problema do aumento da expectativa e da diminuição da taxa de natalidade foi enfrentado com o fato de que todo mundo paga. mas o elemento importante na análise do conjunto das medidas e dos direitos da Previdência é que há transferência de contribuição da base da classe trabalhadora que contribui com valores menores, porque seus salários são menores, mas são muitos, são milhões, para uma hierarquia burocrática que tem realmente privilégios dentro da estrutura legal brasileira. A gente sabe, conhece historicamente a situação dos militares, mas a gente esquece de falar dois deputados e senadores. E se aposentam um ano, às vezes, de mandato? Eles têm direito a se aposentar, exatamente. Dentro da legislatura, eles podem se aposentar com um ano proporcional e para ter aposentador integral, basta eles acumularem duas legislaturas, oito anos. Então, isso nos estados e nos municípios também. Então, a gente tem os deputados, como é que o deputado tem coragem de mudar e de destruir o direito da classe trabalhadora, sendo que o dele vai ser preservado. E o dele, perto do trabalhador, é uma imoralidade, porque se a gente trabalha 30, 35, 40 anos para se aposentar, ele trabalha oito. E a gente tem um teto de cinco salários mínimos, eles levam uma aposentadoria integral de 20, 25, 30 mil reais por mês. Então, são poucos, o peso deles relativo dentro da estrutura da Previdência é pequeno, porque eles são poucos, perto da base da população, mas é um sistema que tem que ser discutido do ponto de vista ético. Ele tem que ser um elemento de redistribuição de renda e de enfrentamento das injustiças sociais. Ele não pode ser um instrumento reprodutor das grandes iniquidades que já temos. E é esse debate que a gente precisa travar. E, Jaime, qual o papel da justiça do trabalho nesse processo longo de conquistas e perdas de direitos dos trabalhadores? Bem, é importante a gente enfatizar que a justiça do trabalho trata da proteção dos direitos relacionados ao trabalho especificamente, não em relação ao direito previdenciário, mas como há incidência, as verbas trabalhistas têm incidência sobre as contribuições previdenciárias. Então, na medida em que os trabalhadores têm seus direitos trabalhistas também desmontados, desconstruídos com as propostas, porque essa reforma da Previdência vem acompanhada também da própria Reforma Trabalhista, que também logo vai ser colocada no debate. Então, a Reforma Trabalhista tem impacto direto também sobre os direitos previdenciários na medida em que as verbas trabalhistas têm incidência sobre as contribuições previdenciárias. então é uma unidade numa diversidade que muitas vezes é colocada na pauta de discussão de uma forma fragmentada propositadamente para que os trabalhadores enfrentem ou a sociedade vá assimilando essas contra-reformas na verdade de uma forma mais calma, digamos assim, que existe um processo mesmo de assimilação. Eu queria só retomar uma questão que a professora Beatriz colocou em relação à questão da expectativa de vida. um dos motos dessa reforma é inclusive colocar a expectativa de vida dos trabalhadores como algo negativo enquanto o mundo tem saudado esse avanço dos padrões civilizatórios aqui a gente é colocado como algo que é negativo e quando não é. Vários países, todos os estudos apontam isso que os países desenvolvidos têm encontrado outras alternativas para realizarem e para manterem as contas e o financiamento das políticas de proteção social num patamar que seja sustentável efetivamente sem colocar enfim afirmar que a expectativa de vida se torna um peso para a própria humanidade e para os próprios trabalhadores e no caso do Brasil mais ainda é isso que é um fato estarrecedor nesse momento de discussão para o próprio trabalhador e também desmontando alguns argumentos sobre a expectativa de vida enquanto que no Brasil a gente chega a expectativa de vida dos 65 anos no Brasil chega a ser mais ou menos de 37% ou seja as pessoas tem 37% de chance de elas não chegarem a completar 65 anos de idade enquanto que no Canadá é esse percentual de 9,3% e um dos elementos que leva a essa reforma ou contra-reforma na verdade da previdência é justamente o fato de que há um grande rombo um grande déficit nesse valor e nós vamos discutir isso no próximo bloco então fica aí voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos e hoje falando sobre Seguridade e Previdência e falávamos aqui sobre como que o sistema capitalista vai acumulando o seu capital e agora o grande mote dos novos tempos é justamente acumular em cima do próprio corpo do trabalhador na medida em que a medicina amplia a vida da pessoa para mais anos vem o capital e diz opa se tem mais anos então eu quero pegar esses anos para mim e é por isso então que não só no Brasil mas em vários países na América Latina e até na Europa as ditas reformas da Previdência ou seja vamos buscar mais valor do trabalhador que vai viver mais então o fato de viver mais acaba sendo ruim e não bom justamente para o próprio trabalhador e outro mote também um mantra do governo brasileiro é de que a Previdência dá déficit a Previdência dá déficit Jaime não a própria Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal apontam em vários estudos que a Previdência é superavitária há despeito apesar de a gente contar com a chamada DRU que é a desvinculação da Receita da União então quer dizer eu acho que um pressuposto para a gente desmontar essa falácia é exatamente isso quer dizer se a Seguridade Social é deficitária por que existe uma desvinculação das Receitas da União se a Receita se a Seguridade Social é deficitária por que existe desoneração da folha de pagamento dos empregadores porque então as ações deveriam ser no sentido contrário em pensar em políticas de desenvolvimento econômico geração de emprego e consequentemente daí aumento da receita para a própria Seguridade Social então nesse sentido não é plausível que a gente fale em déficit da Previdência e da Seguridade Social como um todo e é importante a gente lembrar que o modelo adotado no Brasil a partir da Constituição de 88 em relação ao financiamento da Seguridade Social ela é tripartite ou seja existe a contribuição do empregado do empregador e do Estado o grande problema hoje que é apontado como a questão do déficit é exatamente para inibir ou impedir a aplicação dos valores desonerar a folha de pagamento da folha de salário dos empregadores e ao mesmo tempo impedir que o Estado por meio dos recursos públicos injete dinheiro novo efetivamente para manutenção dos serviços e dos direitos da Seguridade Social então aqui se fala muito o argumento é de que o Estado ele é muito grande e gasta muito com se usa muito recurso público para garantir principalmente as aposentadorias quando a gente considera particularmente a questão da Previdência Social mas vale lembrar que em alguns países da OCDE por exemplo 45% dos recursos aportados na Seguridade Social são de origem estatal ou seja são os governos que injetam dinheiro novo para a manutenção desse serviço em alguns países inclusive esse investimento do Estado para a manutenção da Seguridade Social chega a ser de 75% como muitas vezes no Brasil a gente costuma se mirar nas chamadas economias desenvolvidas então esse argumento também deveria servir para isso como por exemplo na Dinamarca que 75% dos recursos da Seguridade Social são recursos advindos do próprio governo então hoje quando se fala do déficit da Previdência se considera efetivamente aquilo que se arrecada através da contribuição dos ativos mas não é isso existe um conjunto de outras receitas que estão previstas constitucionalmente lá no artigo 194 e 195 da Constituição e que não são hoje implementados então além dessa contribuição direta dos trabalhadores você tem o montante de contribuição sobre os líquidos sobre o lucro líquido das empresas e também sobre o faturamento então quer dizer existem outras receitas que deveriam ser objeto de fiscalização de intensificação da fiscalização porque existe muita sonegação não é feito isso e claro se a gente desconsidera essas outras fontes de receitas previstas na Constituição aí sim a gente tem um quadro mas ainda questionável se de fato hoje a Previdência é deficitária ela é deficitária depende do ângulo que você olhar então na verdade o argumento utilizado pelo capital e pelo governo é de déficit em virtude de desconsiderar aquilo que está previsto constitucionalmente em relação às fontes de receitas muitas vezes pelo fato até dos empregadores e do próprio Estado não aportarem esses recursos que deveriam ser colocados então por isso que quando vai somar não tem Bia o papel da mídia também é muito importante porque a maioria das pessoas acaba assimilando essa ideia de que realmente tem um prejuízo e que os velhos são um grande problema nacional é verdade primeiro que nós vivemos uma sociedade individualista narcísica consumista e a velhice ela foge desse arcabouço ideológico e ela vira então um peso um entrave por conjunto isso se construído dentro da família vivido dentro da família e é ampliado por conjunto da sociedade veja a gente tem um problema no debate da previdência que o fato de que a unificação que a ditadura fez e o regime geral previdenciário criado em 88 ele não impediu uma heterogeneidade gigantesca de direitos dentro da previdência social então os trabalhadores são jogados uns contra os outros os trabalhadores da iniciativa privada se ressentem dos direitos dos trabalhadores servidores públicos federais por exemplo que tem ainda hoje vai perder o direito aposentador integral não importa que eu professora desde 91 tenha contribuído ano a ano com 11% do bruto do meu salário quando eu for me aposentar agora eu vou ficar com o teto do regime geral os trabalhadores não estão atentos para isso mas é isso que vai acontecer e aí a gente mas não vai acontecer impossível você contribuiu mas a gente precisa lembrar que antes do Fernando Henrique os trabalhadores tinham contribuído para 20 anos para 20 salários mínimos de teto e perderam e receberam não importa que tenham contribuído 10, 20, 15, 30 anos e tiveram aposentadoria cortada então a memória histórica ele é muito importante para perceber que o que está se planejando hoje é de um grau absurdo de desmonte de destruição de direitos a mídia ela se vale então dessa heterogeneidade cria uma confusão joga um segmento contra o outro e mais do que isso vende a ideia de como é bom o plano privado de previdência social o trabalhador ele chega no seguinte raciocínio óbvio bom eu acho que é melhor então parar de pagar a previdência do Estado que ela é muito baixa e eu vou então resolver contribuição por conta própria acaba exatamente o que isso já me colocou que é responsabilidade do empregador e da União também no cofinanciamento desses direitos e desses programas e benefícios e quando a gente fala que a União tem responsabilidade ela não tem recurso próprio o recurso da União é o que ela arrecada com os impostos só que a lógica tributária do Estado brasileiro ela separava a contribuição direta à previdência social ela separava as contribuições decorrentes do consumo que elas não consideram como integrantes da seguridade mas são do ponto de vista constitucional é para financiar também a saúde e a assistência não só a previdência mas isso é um somatório de recursos e os encargos previdenciários da União a União é uma grande empregadora por exemplo os meus 11% saem do meu contra-cheque não me perguntam se eu quero ou não pagar mas o meu empregador não necessariamente repassa para o orçamento da União a sua responsabilidade a dívida da União com a previdência social é gigantesca e quem é que vai pagar e por que que tem a dívida da União com a previdência social não é porque o governo ABOC é ruim o governo ABOC é ruim mas é sobretudo porque eles pegam esse montante e destinam para os bancos para o pagamento da dívida para a rolagem do juro e para a financiarização da economia há uma enorme transferência de riqueza da classe trabalhadora para os bancos privados e para alguns bancos públicos na medida em que eles são credores do Estado brasileiro essa massa de riqueza ela tem que ser pensada em conjunto quer dizer a estrutura tributária brasileira ela penaliza muito fortemente o trabalhador pela via do consumo a gente não está falando da CPMF mas ela é uma fonte muito importante de arrecadação da Seguridade Social ela não financiava só a saúde ela financiava a saúde também a Previdência e a Assistência a desvinculação das Receitas da União que já me colocou a DRU ela é exatamente para tirar já de partida independente do quanto que vai ser o gasto previdenciário antes de fazer a distribuição eu tiro e entrego para a rolagem da dívida então a estrutura tributária brasileira ela toda ela ela recai sobre a classe trabalhadora e é essa perversidade que o tema da reforma da Previdência não enfrenta porque ele é baseado numa falácia numa mentira que foi criada por setores do governo e pela mídia comercial brasileira é na verdade o que está em questão é justamente a questão da dívida pública que é o pagamento da dívida leva praticamente metade do orçamento da União então tira do pobre para sustentar o banco enfim a gente termina esse bloco mas a gente já volta com o nosso último bloco sobre Seguridade e Previdência fica aí voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico e como sempre fazemos no último bloco damos algumas dicas de livros e os livros que vamos falar hoje são justamente dos nossos convidados tem esse trabalho do Jaime que foi lançado no finalzinho do ano passado Jaime muito interessante que é o fruto da tese de doutorado conciliação trabalhista ofensiva sobre os direitos dos trabalhadores na periferia do capitalismo então para saber como é que funciona esse negócio de conciliação que já vem há muito tempo a gente vem falando sobre isso e o que efeitos causa justamente na luta dos trabalhadores está aí o livro já está disponível nas livrarias e o segundo livro também na temática que estamos discutindo é da professora organizado pela professora Beatriz Paiva Sistema Único de Assistência Social em Perspectiva Direitos Política Pública e Superexploração onde também discute essa questão do Sistema Único de Assistência Social nessa perspectiva da superexploração do trabalho que levamos aí na teoria marxista da dependência bom e agora nesse nosso último bloco vamos falar justamente do assunto em pauta que é essa última contra-reforma do governo Temer que direitos essa contra-reforma tira todos Beatriz ele tira direitos essenciais e fundamentais ele desvincula o piso do próprio reajuste salário mínimo que vai levar a um achatamento brutal que a ditadura militar fez com a unificação dos institutos por segmento da classe trabalhadora até 88 se o salário mínimo um exemplo estava em 300 reais hoje as previdências sociais sobretudo dos trabalhadores rurais e dos segmentos mais pobres da classe trabalhadora eram 20, 30, 40 reais porque não tem reajuste isso é uma primeira pancada para o conjunto da classe trabalhadora dos futuros e atuais aposentados o aumento da idade do tempo de contribuição da idade e a redução do valor da aposentadoria de todo o setor público para o mesmo sistema do regime geral previdenciário essa desigualdade é um problema mas ao invés de reduzir o correto seria aumentar o teto previdenciário para o teto do funcionalismo público federal por exemplo quanto ganha o ministro supremo 40 mil reais a previdência social vai sustentar para todos os trabalhadores do setor público e privado pensões e aposentadorias até o teto esse é o correto mas não o que vai acontecer é uma destruição do poder de compra da classe trabalhadora e um grande empobrecimento dos trabalhadores e o outro efeito também muito deletério até do ponto de vista econômico para o próprio capital é a manutenção dos trabalhadores mais idosos mais tempo no mercado por necessidade para que contribua nos 45 anos que o Temer pensa que a gente vai aguentar então vão fechar postos de trabalho vai cair a produtividade o jovem não vai conseguir chegar no mercado de trabalho assim que conclui seu ciclo de formação então a gente vai ter uma juventude desempregada um idoso caindo aos pedaços dentro dos empregos formais e sem solução para o problema real que é de garantir o alargamento da base financeira da previdência esse é um problema real tem que discutir tem que discutir a reforma tributária mas não destruindo direitos e desorganizando a estrutura do mercado de trabalho e também Jaime joga o trabalhador num cassino porque se o cara for ter que investir numa previdência privada que fica ao bel prazer das bolsas por exemplo também não há nenhuma garantia que ao chegar naquela idade lá dos 70 anos ele vai ter aquela aposentadoria é isso? certamente na verdade o que está também por trás dessa proposta de reforma apresentada pela PEC 287 é exatamente a desmotivação do trabalhador em contribuir para a própria previdência então quer dizer ele vai saber qual a expectativa que ele tem efetivamente de receber o benefício que é o maior benefício quando ele atinge uma idade mais avançada que é a aposentadoria ou seja se ele não tem expectativa de alcançar esse direito para que ele vai contribuir então daí ao invés de você também elevar a potencialidade de financiamento da seguridade e da previdência particularmente você diminui isso porque os trabalhadores mais pobres também vão por não acreditar não vão mais contribuir e por outro lado você abre uma possibilidade para aqueles que tem uma renda um pouco maior de migrar da previdência pública para a previdência privada por meio dos fundos de pensão então você efetivamente fragiliza ainda mais a sustentabilidade financeira da previdência social e como a professora Beatriz também colocou aí vale a gente pensar que os parâmetros utilizados hoje para a proposta da reforma ou da contra-reforma são completamente dissociados da realidade ou seja quando você estipula define que a idade por exemplo para as regras de transição de 45 anos para as mulheres e 50 anos para os homens você desconsidera as condições de classe dos próprios beneficiários porque o trabalhador pobre o filho do trabalhador ele começa a trabalhar aos 14 anos de idade enquanto que aqueles das classes mais abastadas primeiro vão se formar enfim então enquanto a gente novamente fazendo algum parâmetro com os países desenvolvidos enquanto lá um jovem entra no mercado de trabalho aos 24 anos aqui a gente tem mais quase 80% dos trabalhadores rurais que começam a trabalhar aos 14 anos de idade como é que a realidade por exemplo dos trabalhadores do semiárido e do nordeste brasileiro como é que a gente vai imaginar que esses trabalhadores que começam uma vida laboral extremamente cedo vão ter capacidade de trabalho até os 65 anos de idade na espexí ao conseguir isso e ainda dentro de todas as regras que vai impedir completamente de um trabalhador ter uma aposentadoria sob o teto dessa integralidade do teto então você teria como os próprios estudos já estão apontando o trabalhador para que ele consiga acessar a integralidade do valor do benefício ele vai ter que contribuir por 49 anos isso significa que ele tem que começar a sua vida laboral aos 16 anos e contar com uma dinâmica econômica que possibilite a ele estar permanentemente no mercado de trabalho o que não é a realidade brasileira então os trabalhadores estão diante desse quadro estão completamente tem seus direitos aí completamente destruídos com essa proposta pois é e aí a pergunta que não quer calar é essa diante dessa destruição total de sair de 20 salários mínimos de teto para 3 podendo cair até para 1 por que que a gente não vê o Brasil explodindo os trabalhadores em luta alguma análise com relação a isso Beatriz eu penso que o processo de construção do individualismo dessa cultura narcísica consumista que vem desde os anos 70 80 90 ela está alcançando o seu ápice a ideia de que a gente saia de casa e vai fazer a luta e que essa luta e as conquistas elas só tem sentido dentro desse processo coletivo ela vai ter que se impor agora sobre essa cultura individualista o trabalhador ele acha que ele vai melhorar de vida se ele trabalhar muito e se ele for muito competitivo se ele ele não compreende ainda e não é responsabilidade individual da classe trabalhadora é uma construção ideológica poderosa que vem de décadas é preciso que o debate seja feito com muita delicadeza até com muita generosidade para que os trabalhadores se percebam como sujeito da história e desse processo só que nós estamos vivendo uma conjuntura de um governo de exceção esse governo ele chegou ao poder pela via de um golpe um golpe apoiado por setores judiciários apoiado por setores da mídia um golpe parlamentar um parlamento absolutamente legítimo que não dialoga com ninguém e a mídia sustenta nessa farsa então nesse contexto enfrentar o individualismo nesse cenário é muito difícil é provável que a classe trabalhadora tenha dificuldades até o funcionalismo público que é o setor que mais vai perder na reforma objetivamente vai destruir um conjunto de direitos que já tinham elementos contraditórios porque o regime jurídico único ele garante direitos diferentes do regime geral previdenciário a gente sabe o próprio teto que é cinco salários mínimos essa heterogeneidade coloca o segmento do funcionalismo público numa situação de perda ainda maior dentro da reforma e eu vi um segmento forte importante fiquei otimista porque sou os policiais federais fazendo uma mobilização semana passada dentro do congresso a categoria e os sindicatos do setor público vão ter que reagir muito rapidamente e a gente percebe também que são propostas avassaladoras em todos os campos não é só na previdência vem a reforma trabalhista vem tudo muito segmentado de tal maneira que também segmenta as lutas isso e a emenda constitucional a 95 que foi a fixação do teto dos gás hipotecou a possibilidade de a gente pensar um projeto de estado um projeto de país até 2036 então logo isso foi aprovado é exatamente essa intenção desse governo golpista de colocar na discussão essas pautas seguidamente eu acho que outra questão importante que vale a gente mencionar em relação a essa capacidade de mobilização em torno no caso particular da previdência que é a consideração de uma realidade que sempre esteve presente no Brasil que é essa questão de que quase sempre 50% da população economicamente ativa não estava e nem está sob a proteção nem da proteção trabalhista nem da proteção previdenciária então de certa medida todas essas contrarreformas elas não alcançam não sensibilizam grandes contingentes da população porque nunca estiveram sob essas proteções então aí a gente precisa reforçar o papel da mobilização política dos organismos representativos das classes trabalhadoras no sentido de criar uma rearticulação efetiva de enfrentamento de todas essas reformas a impressão que dá é que as lideranças dos movimentos sociais e sindicalistas não estão à altura do seu tempo que demanda realmente um processo de mobilização muito grande porque a perda de um hoje é a perda de todo mundo amanhã então as lutas não podem ser particularistas tem que ser enfrentadas com uma questão realmente universal da classe trabalhadora então bora pra luta e a gente vai terminando nosso programa de hoje agradecendo a Beatriz e ao Jaime e voltamos daqui a 15 dias lembrando que aqueles que quiserem ver outros programas pensamento crítico é só entrar no canal do youtube do instituto de estudos latino-americanos tá bom até mais 관´s tontos e tontos l tontos tan